Hoje eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre eu vou comprar um Ford Fiesta H, o que eu devo olhar na compra de um Ford Fiesta e assim como todo outro tipo de carro, só que hoje a gente está com o Fiesta aqui e vou mostrar para vocês. Então fica no vídeo, já peço para vocês que deixem o like se inscrevam no canal, ativem o sininho e mano, bora para essa dica top rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada hoje a gente está começando mais um vídeo pesado na área, hoje esse vídeo é para vocês que está afim de comprar um Ford Fiesta ou qualquer outro tipo de carro só que hoje a gente está com o Fiesta, a gente vai mostrar para vocês o que vocês devem olhar na compra desse carro rapaziada, então já peço para vocês que fiquem no vídeo já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o máximo rapaziada então bora lá, eu estou trazendo uma série de vídeos com esse carro aqui que eu vi que muitas pessoas estão afim de comprar o Ford Fiesta agora em 2023, não sei se você vai estar assistindo em 2023, 2024 mas muitas de vocês estão afim de comprar um carro desse esse é um carro que está sendo muito vendido nos últimos anos rapaziada é um carro que está sendo muito procurado pelo brasileiro por conta de economia, por conta de ser um carro excelente para o dia a dia é um carro que não tem aquela fama de estar quebrando o que a gente será que deve olhar na compra desse carro aqui? rapaziada, a primeira dica que eu dou para vocês é sempre olhar a parte de lataria do carro para ver se não está amassado, para ver se não está muito riscado eu falo para vocês que um risquinho qualquer sempre vai ter, não tem como não ter um carro com um tipo de risco porque a gente está no trânsito dia após dia, então vai ter risco agora se estiver amassado, muito risco, o carro totalmente riscado aí já é meio complicado rapaziada olha as lanternas para ver se não está quebrada acende lá dentro para ver se está acendendo todas as lanternas para ver se está acendendo todas as luzes dá uma volta aí na parte lateral do carro vê se não está amassado vê se não tem nada fora do lugar, nada torto porque às vezes tem cara aí que dá PT no carro o cara vai lá, compra, restaura o carro inteiro aí você vai perceber aí na lataria coisas tortas, algumas partes tortas então sempre dá uma olhada assim em volta do carro para ver como que está outra coisa rapaziada, sempre olhe debaixo do carro aqui para ver como que está a parte de assoalho porque o assoalho é muito importante, é uma parte cara também sempre dá uma olhada para ver se não tem buraco para ver se não está afundado a caixa de ar para ver se não está tudo enferrujado na parte de baixo dá uma olhadinha na parte de baixo aí não custa nada a segunda coisa rapaziada é que vocês devem olhar a parte dos bancos onde você vai estar a maioria do seu tempo é a parte dos bancos dá uma olhada na parte de dentro como que está parte de banco aí, se não está rasgado se não está danificada as partes das portas ali, se está totalmente novinho mesmo por dentro porque é a parte que você vai ficar mais dentro e é uma parte que vai ter que te agradar dá uma olhada no teto também para ver se não está tudo sujo tudo rasgado dá uma olhada bem detalhada rapaziada nessa parte outra parte também você vai entrar aqui dentro do carro e rapaziada depois que vocês entrar aqui na parte de dentro do carro o que vocês vão fazer né dá a partida no carro para ver se está batendo aí alguma coisa se o carro está funcionando corretamente que é muito importante você estar vendo ali a parte de aceleração parte do batimento do motor para ver como que está porque se o carro estiver ruim na primeira partida você já vai ver o barulho do carro às vezes o carro não quer pegar também você já vai ver que o carro aí está um pouco ruim e é impossível um carro desse daqui não querer pegar porque esse Ford Fiesta aqui rapaziada ele não tem aí a fama de ser um carro ruim ele tem uma fama de ser um carro muito bom para o seu dia a dia então você deve ver está ali mano ligado no que você vai comprar né mano diariamente então se você dá a partida desse carro não pegar ele está apresentando muito defeito porque esse carro aqui é excelente cara não tem como ele não pegar rapaziada é um carro que você vai dar a partida vou até testar aqui para vocês junto com vocês é um carro que pega e é um carro que não faz barulho na parte do motor de bater e tudo mais você vai ligar você vai ver a batida do motor se ele tiver um barulho batendo lá na frente a parte de válvula alguma parte ali da frente ele está com algum tipo de defeito sempre presta atenção no som que o carro faz na hora de ligar dá uma aceleradinha para ver se não vai falhar na acelerada porque se você acelerar assim dá uma aceleradinha você vê que o carro está e acelerando alguma coisa está errada pode ser bico pode ser alguma outra parte elétrica como vela cabo então sempre dá uma pisada para você ver aí como que está aí a aceleração do carro para ver se não está cortando nada né outra coisa que vocês devem fazer é abrir o capô da frente cara para você ver como que está a parte do motor ali se está tudo sujo se tem algum algum vazamento de óleo também você vai vir aqui vai puxar essa válvula vai lá na frente né vocês vão vir aqui na frente e vai abrir aí a parte da tampa né aí vocês vão vir aqui vai abrir o capô do carro vai dar uma olhada aqui na parte do motor para ver se não tem algum vazamento de óleo né dá uma olhadinha bem detalhadinha assim ó para ver se não tem vazamento como que está aqui você vai escutar já o barulho do motor também para ver se está batendo alguma coisa se não está como que ele está se tem algum fio solto como que está a parte do motor aqui o cuidado que o dono tem então aqui você já vai ver bastante então abre aí sem medo dá uma olhada você viu que não tem nenhum vazamento de óleo que não tem nada está tudo correto aqui na frente beleza mano você vai fechar o capô aqui do carro e seguir para os outros detalhes né e claro não pode faltar né mano não pode faltar rapaziada o teste drive no carro para ver como que ele está realmente então você vai ter que dar uma aceleradinha pegar aí uma via dar umas esticadas cara no carro para ver como que ele flui que nem aqui a gente está no carro a gente vai andar um pouquinho devagar para ver como que está né vamos supor que a gente está fazendo um teste drive no primeiro dia você vai ver se bate alguma coisa se bate muita coisa porque esse carro aqui a gente está andando e aqui ele está no desnível e você pode escutar que você não escuta nada do carro vou ficar em silêncio só para você escutar então não treme nada não treme nada não tem nada fora do lugar ele não vai fazer barulho nenhum de parte de painel de parte de volante não tem barulho nenhum rapaziada ele é um carro silencioso demais vocês vão curtir muito esse carro aqui e aí a gente vai para a próxima etapa qual que é a próxima etapa pegar uma via aí que der para acelerar para você dar uma esticada no carro para ver como que ele está se ele não está cortando se ele está te obedecendo e se ele está aí com desempenho aí de fábrica mesmo do carro do 1.0 pode ser 1.0 mas ele vai ter que estar andando né mano porque tem carro muito carro que você compra e você acelera o carro cara ele começa a ir mas ele começa a dar uma falhada sabe então ele não pode falhar você tem que acelerar acelerou o carro tem que te responder dá uma acelerada forte mesmo rapaziada dá uma aceleradinha vê como que está se o carro está balançando se o carro está batendo suspensão também você vai ver na hora que você acelerar passar em rua principalmente rapaziada pega em rua esburacada rua que tenha bastante buraco e passa passa ali com o carro vê se vai bater parte de suspensão porque esse carro aqui é muito difícil bater suspensão muito difícil bater as coisas se ele estiver batendo tiver muito barulho tudo mais é porque está com problema ali na parte de suspensão parte de balança porque ele não bate cara você pode passar nos buracos aí com tudo aí a suspensão da Ford suspensão do Ford Fiesta é muito boa ela não faz barulho não bate nada carro excelente para o dia a dia vocês vão se surpreender mesmo e é isso rapaziada aceleradinha aqui nas vias que dê para acelerar é essencial para você ver como que o carro está portando se ele está indo bem se ele está cortando se ele está falhando se ele está desligando para dá mais uma olhada para o lado de fora para o carro assim dá a seta liga o pisca alerta dá uma olhada do lado de fora para ver se está tudo ok tudo certinho então não tem muitos detalhes ele é um carro excelente não bate nada é um carro que muitas pessoas estão atrás então não tem como te dar dor de cabeça cara não tem mesmo rapaziada é um excelente carro se fosse um carro ruim eu falava para vocês eu falava rapaziada esse carro aqui não recomendo para vocês porque ele tem a forma de quebrar ele tem uma forma de não ser um carro muito bom para o seu dia a dia então não rapaziada esse carro é um carro excelente então são essas dicas que eu dou para vocês na compra do seu primeiro carro do Ford Fiesta não tem muito o que olhar porque é um carro que ele é bastante simples aí ele não tem muitas coisas que você deve olhar que são parte do lado de fora parte de dentro parte de motor acelerada anda na rua esburacada pega uma subida dá uma engata lá vê se o carro vai de boa então são mais essas dicas aí se eu esqueci de falar mais alguma coisa para vocês aí vocês deixam nos comentários aí que próximo vídeo aí eu trago com mais detalhamento pode não ser o assunto do vídeo mas eu trago aí alguns detalhes a mais beleza então é mais isso não tem muitas coisas tamo junto rapaziada obrigado por tudo deixa muito like se inscreva no canal ativa o sininho essas dicas aí podem ser simples mas podem ser muito útil aí para o seu dia a dia e para você comprar o seu primeiro carro aí seu primeiro Fiesta eu sei que tem muitas pessoas que não sabem dessas coisas então esse vídeo é para esse tipo de pessoas beleza então tamo junto rapaziada muito obrigado por tudo se vocês tiver mais alguma dúvida sobre mais alguma coisa vocês deixam nos comentários rapaziada muito obrigado por tudo fui e aí tchau 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 tchau